Tá lá o Fred Silveira e também tá o Samuel Dias, o nosso Cinegra Portuga e mais uma galera imensa da Record. E vocês vão contar pra gente, boa noite Fred, como é que tá aí? Eu vi que o clima tá bom demais da conta, né? Boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha, o clima tá ótimo, cidade lotada, local de praia, muita alegria, é claro, nós montando a nossa estrutura aqui, toda a nossa equipe montando essa estrutura desse evento que acontece a partir de amanhã aqui em Aruanã. Branquinho, só pra dar um clima assim de praia, Samuca, mostra ali, Branquinho, olha que coisa mais maravilhosa onde nós estamos às margens do rio Araguaia aqui em Aruanã. O pôr do sol aconteceu agora há pouco, muitas pessoas vêm pra cá pra acompanhar de perto e claro, nós estamos aqui acompanhando essa temporada da Record no Araguaia, mostrando tudo que tem aqui. Agora, Branquinho, eu achei aqui um fato curioso, é uma casa em cima de rodas, mas antes de mostrar isso, Samuca, vamos um pouco pra trás só pra eu falar um negócio pra vocês. Olha a diferença, mostra aqui ó, olha como é que a gente trabalha aqui em Aruanã, ó, tá vendo? Sandalinha por causa do calor, bermuda e tudo, mas aí a Record manda uns repórter de shopping, olha assim como é que tá o PH, vem cá, vem cá, acha, chegou agora, olha aí como é que o PH vem pra praia. É, cheguei agora, gente, calma, vamos preparar, daqui a pouquinho no Goiás Eco, vocês vão me ver, pronto, para o Araguaia. Olha a cor que ele ficou, porque não tava combinado. Não tava combinado, pegou de chuva. Vem comigo aqui. Vamos lá, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou vermelho lá, ficou envergonhado. Ó, Branquinho, lê aí, ó. Vavô Wilson. Vavô Wilson, o que que é isso aqui? É, nós encontramos essa Kombi aqui em Aruanã, Branquinho, que me chamou muita atenção, vem cá, Vavô. Vem comigo aqui, por que que ele é Vavô, ele vai explicar pra gente, essa Kombi é uma casa. Agora me explica uma coisa, por que Vavô? Ó, Vavô, é, os netos sempre me chamam Vavô, Vavô, né, e como tem, é, outros colegas viajantes em vovô, aí eu resolvi colocar Vavô, pra diferenciar dos outros, né. Agora, como é que é seu nome de verdade? Meu nome é o Wilson. Seu Wilson. Agora, seu Wilson, eu, assim que cheguei em Aruanã, já fiquei curioso com essa Kombi do senhor, porque é uma, é um motorhome que o senhor disse que já viajou quase 8 mil quilômetros. É, isso foi no, no, nas últimas, é, viagem que eu fiz agora durante 60 dias, né, eu andei pelo litoral e tal, fui pra Rondônia, Mato Grosso, vai lugar. É, é, ou seja, o Brasil tem muitas coisas lindas, né, o povo fica preocupado com o exterior e aqui tem coisas lindas que o povo não descobriu, não descobriram. É, tanto quanto aqui, Aruanã, não existe uma beleza natural igual essa aqui no Araguaia e Aruanã, não existe. É onde eu passei, é o melhor lugar, o lugar mais bonito, mas... O Fred Silveira tá lá, agora o sinal deu uma quebradinha aí, olha só, você tá vendo aí, olha que imagem mais linda, gente. Feita agora há pouco ali pelo Samuel Dias, nosso cinegrafista, sinal reestabelecido com o Fred Silveira. Deixa eu voltar lá com o Fredão. Fala comigo, bebê. Falo com você, bebê, deixa eu te mostrar. O Vavô nos autorizou a conhecer aqui a casa dele. A Kombi tem tudo, cara, tudo que você possa imaginar. Aqui já na entrada tem um fogão, o senhor pode mostrar pra gente aqui? Como é que o senhor abre aqui? Pode abrir, pode entrar aí na frente aí pro senhor abrir, isso. É o fogão. Deixa eu usar ele aqui, né? Eu puxo ele pra fora pra fazer o meu almoço, o café da manhã. É o fogãozinho dele. É, olha aí, ó. É o fogão que ele faz o almoço. Agora, deixa eu mostrar aqui, vamos guardar o fogão pra mostrar, porque tem tudo. A casinha dele aqui que é feita numa Kombi, tem tudo, Branquinho. Tem um fogão, tem aqui uma TV, onde ele assiste a gente direto. Isso aqui é o quê? O frigobar? Isso aqui é um frigobar. Posso. Vamos, vou mostrar o frigobar aqui só pra encerrar, pra mostrar pra vocês. Olha lá, tá carregado com tudo, Branquinho. Eu vou ficar aqui conhecendo um pouco, posso tomar um? Dá vontade, isso aí é nosso. Branquinho, eu vou ficar curtindo aqui esse motorhome. Daqui a pouco eu volto contigo, meu irmão. Olha só, rapaz, que delícia. Tinha que encerrar, tinha que encerrar. É danado, é danado esse Fred Silveira. Daqui a pouco o Fred Silveira volta aqui com a gente diretamente de Aruana. Amanhã você tá lá, né, Dudu? É.